Jornal da Manhã. Carreta Boneco Salto, de Curuçá. Organização Boneco e o Wilson. DJ Patrick Pressão, talento e experiência, acima de tudo. Amores na vida que não são pra vida. Nesse caso eu e você nos aprova viva. Tem começo que o fim nem passa na cabeça. Até que um belo dia esse dia chega. Chega chamando pelo nome que chamou de amor e a boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre infelizmente não vingou. Apesar de não te comover como o sofrimento Mesmo que saia da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se cê segue sendo A maior saudade A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Bonéco do Inter BONECO DO INTER Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos É a nova carreira, o Neko Saúde Levando a galera à loucura Não existe nada em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na plateia vão nos aplaudir Mas sem ti Aqui não dá pra viver Falem o que falar Eu amo você Nas dois corações e um desejo Segundo por segundo Segundo por segundo Se você viram horas Não liga pra quem espera Não liga pra quem espera Eu vivo com você Mas sem ti Mas sem ti Não dá pra viver Além do por segundo Além do que falar Eu amo você E aqui E aqui Como vou esquecer As noites de amor Que eu vivo com você Que eu vivo com você E aí, moleque Não quero mais Não quero mais ser amante Assume o seu papel de homem Me punha no meu lugar Eu quero ser a titular Do seu coração Então se me ama Vai ter que me assumir Não só na cama Na casa, pros amigos, pra família e por aí Vai ter que ser assim No luxuoso, tá matado Vai ter que ser assim No luxuoso, tá matado Deixão, toca pra mim É DJ Melri Um exemplo de DJ mulher No Pará DJ Betinho Isabelense Chega me dizendo pra eu aceitar Me pedindo tempo Mas ela não quer a separação Da teu jeito Não quero mais ser amante Assume o seu papel de homem Me punha no meu lugar Eu quero ser a titular Do seu coração Então se me ama Vai ter que me assumir Não só na cama Na casa, pros amigos, pra família e por aí Vai ter que ser assim Vai ter que ser assim No luxuoso, tá matado Vai ter que ser assim No luxuoso, tá matado Carreta boneco salto Carreta boneco salto De curuçar Organização boneco e o edição DJ Patrick pressão Falhe contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Eu preciso ouvir Ouvir quem me queres Pra sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo E te perdi por tão pouco Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Reze saudade, saudade, amor Estou com receio que me fales Tens outro Tu sabes que eu não vou aguentar Se souber que mais alguém Se colou a ti Cê sabe que eu te amo Não há espaço pra mais ninguém Eu não agi certo Não agi Mas preciso de ti Todos falam pra mim De como eu fui um bobo Te perdi por tão pouco Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor É a loucura Entendi de uma vez que menos não é mais Não vou mais aceitar Alguém pra me magoar Desculpas são constantes pra eu perdoar Você só me fez chorar Meus olhos só sabem chorar Confundi costume e com amor Deixei fluir seus erros Deixei fluir seus erros Tanta dor você causou Machuquei todo o meu coração E tenta mentira Da sua retribuição Me libertei Me libertei Devo a você mais nada Agora eu sei Fica apenas com minhas palavras Não precisa arrumar minhas coisas Eu não vou buscar Quero uma vida cega sua Eu tenho o direito De recomeçar De recomeçar De recomeçar Rebeca Lince Restaurante WP Entendi de uma vez que menos não é mais Não vou mais aceitar Alguém pra me magoar Desculpas são constantes pra eu perdoar Você só me fez chorar Meus olhos só sabem chorar Confundi costume e com amor Deixei fluir seus erros Tanta dor você causou Machuquei todo o meu coração E tenta mentira Dessa retribuição Me libertei Devo a você mais nada Agora eu sei Fica apenas com minhas palavras Eu não preciso arrumar minhas coisas Eu não vou buscar Quero uma vida cega sua Eu tenho o direito de recomeçar Eu tenho o direito de recomeçar Eu tenho o direito de recomeçar Oito ou oitenta Vou te amar ou te odiar Não sei brincar de amor Comigo é fogo Quer tentar Não sei brincar de amar É fogo Quer tentar Não sei brincar de amar Comigo é fogo Comigo é fogo Vem tentar Viviane Batidão Júnior Vidal E DJ Betinho Isabelense O sucesso absoluto Ouça Não quero atrapalhar Tentar Só me enxergar Só me enxergar Como eu te enxergo E acho lindo Yeah Esse é o meu jeito de amar Exagerado até demais Capaz de pular no abismo Yeah A culpa é do meu coração Que bate por você A culpa é do meu jeito intenso De querer te ver Oito ou oitenta Vou te amar ou te odiar Não sei brincar de amor Comigo é fogo Quer tentar Oito ou oitenta Vou te amar ou te odiar Não sei brincar de amor Comigo é fogo Quer tentar Não vou te amar Vou te amar ou te odiar Você brincar de amor Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia É Capitão de areia DJ Júnior Salles Toma nos peitos porra Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Levando a galera A loucura Lá vai fogo Passa a loucura Cadadiah A loucura Ex-te enough Admin ga法 No Enter É, DJ Júlia Salles Toma meu steak, porra Essa é a nova caída O Neco Salt Levando a galera A loucura Muita paixão Muita paixão Muita paixão Muita paixão Muita paixão DJ Marcos Cauê The best DJ in production DJ Júlia Salles Toma meu steak, porra Muita paixão Muita paixão Muita paixão Muita paixão Muita paixão Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Muita paixão 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 É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando pouca Muita paixão 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 Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo, o Dio Brabo O seu sensual absoluto de curusa está aqui DJ Patrick Pressão Este sim faz a diferença DJ o Dio Brabo, porra O Dio Brabo que comanda a pantera cor-de-rosa O Dio Brabo que comanda a pantera cor-de-rosa Toma, toma, toma carqueado Toma, toma, toma carqueado Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado da pantera cor-de-rosa 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 Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo, o Dio Brabo Bem viadinho ensina essa dancinha Bem viadinho ensina essa dancinha DJ o Dio Brabo, porra O Dio Brabo que comanda a pantera cor-de-rosa O tio bravo que comanda a pantera cor de rosa Toma, toma, toma carqueado Toma, toma, toma carqueado Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Eu me apaixonei por ela, por ela Eu me apaixonei por ela, por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Por você, meu grande amor Hoje parte forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou O meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor Eu sofro e choro Sozinho pensando em você Meu Deus, diz por quê? Eu me apaixonei por ela, por ela Eu me apaixonei por ela, por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei por ela, por ela E que eu me apaixonei outra vez Por você, meu grande amor Essa é a DJ Melry produzindo o seu sonzão DJ Júlio Salles Toma nos peitos, porra! Hoje parte forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou O meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei A você eu me dediquei Mas não deu valor Sofro e choro Sozinho pensando em você Meu Deus, diz por quê? Eu me apaixonei por ela, por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez DJ Tua drink e pressão Detona meu DJ! Tu joga pra trás, depois tem coisa Depois tem coisa DJ do baile que te sala pirando Depois tem coisa Depois tem coisa Depois tem coisa DJ do ranking tá tocando Dirito, 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 Dirito de sala pirando Tu joga pra trás, depois tem coisa Carreta boneco salva Carreta boneco salva Carreta boneco salva Carreta boneco salva Restaurante WD Sinto com amor porque eu te amo às outes Shank Sinto com amor porque eu te amo às outesшему E na ondinha, na ondinha da loloca Ela desce, ela sobe, ela senta no pau Na ondinha da loloca, ela sobe, ela desce, ela senta no pau Vai foder com o DJ, ele tem cara de mal Vai foder com o DJ, ele tem cara de mal Sinto com o amor, porque esse amor azul de si Sinto com o amor, porque esse amor azul de si Então você não faz a polição Wilson Mendes, do restaurante WD É história e sorrindo, histórias, bebendo E tá me chorando DJ UD é o brabo, porra E tá me chorando E tá me chorando E aí na casa vem ligando E aí na casa vem ligando E quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade E eu tô da caixa que você cabe Eu tô na cama que você queita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita E você tá voando tão mal Nessa superação digital É história e sorrindo, histórias, bebendo História e dançando E tá me chorando DJ UD é o brabo, porra E aí na casa vem ligando E aí na casa vem ligando E aí na casa vem ligando Eu ir aboto E é isso em que eu toro E aí na casa vem E aí na casa vem E aí na casa vem Estou por um pequeno E aí na casa vem J critico E aí na casa vem E aí na casa E aí na casa vem E aí, boneco, essa carreta tá batendo forte, brother E aí, boneco, essa carreta tá batendo forte, brother E aí, boneco, essa carreta tá batendo forte, brother E aí, boneco, essa carreta tá batendo forte, brother E aí, boneco, essa carreta tá batendo forte, brother E aí, boneco, essa carreta tá batendo forte, brother E aí, boneco, essa carreta tá batendo forte, brother Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores Mas veio você, me deixou em segredo, me diz amor Mas veio você, pra me ensinar, o que é o amor Vou escrever na rua, pra todo mundo ver Eu tô na tua, e eu amo você Podem me prender, pelo que vou fazer Mas tudo bem, se conquistar você Carreta boneco salto, de Curuçá Organização, boneco, e o Willison Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti, meu bem não vai Coração tava chocado Tão sozinho abandonado Pensando em ti, o que será? O que será, na minha vida Se não te ama, não provar suspejos Não dá, diga, por que você partiu Na madrugada, no fim da tarde Saudade bate, por que maltratar? Te digo, vou falar das coisas Uma, 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 uma Queria poder te focar, te abraçar, te dar carinho e te amar Você não vai chorar, eu prometo Queria poder te falar, de uma paixão, de um coração que tanto chora E das pessoas arrumam o jeito Uma maneira de poder te falar Que ama você, que é você pra toda vida E te dizer, que não consegue, fica só Queria poder te falar, eu amo você Quero você aqui, agora Agora Manda os Brothers Manda os Brothers A maior referência em Melody A maior referência em Melody Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vai Coração tá machucado Tão sozinho, abandonado Pensando em ti O que será? O que será, na minha vida Se não te ama, não provar suspejos Não dá Diga Por que você partiu Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar? Te digo Vou falar das coisas Uma, uma Uma, uma Queria poder te tocar Te abraçar Te dar carinho e te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão, de um coração que tanto chora E das pessoas arrumam o jeito Uma maneira de poder te falar Que ama você e quer você pra toda vida E te dizer que não consegue Fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui agora 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 Essa é a nova carreta Boneco Saúde Levando a galera A loucura Ela veio assim Foi tão de repente Tudo aconteceu Eu não sei explicar E não é normal Me apaixonar assim Meu coração me diz Que o amor encontrei Vou te falar Você não vai esquecer Vem me amar Até amanhecer Isso é amor Isso é amor Eu não posso negar Com você Chego ao primeiro lar Onde você for Eu vou com você Me tirar de casa Eu quero te amar Toda noite Em meus sonhos Só vejo você Quantas horas E minutos Só pra te ter amor Linda em meus braços Eu ando por aí Querendo te encontrar Toda mulher que vejo Imagino você Onde você está Bruno Pintril Fica ligado Vou te falar Você não vai esquecer Vem me amar Vem me amar Até amanhecer Isso é amor Eu não posso negar Com você Eu chego ao primeiro lar Onde você for Eu vou com você Me tirar de casa Eu quero te amar Toda noite Em meus sonhos Só vejo você Quantas horas E minutos Só pra te ter amor Linda em meus braços Eu ando por aí Querendo te encontrar Toda mulher que vejo Carreta Boneco Sal De Curuçá Organização Boneco E o Pini Sal Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Quero carinho Um abraço Me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Caminhar na rua Vem Não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor Faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Banda M5 Se pede mais Um pouco mais Depois do amor Pede carinho Um abraço Te dou meu amor Pro seu romantismo Não vejo problema Me fez um pedido Eu levo pro cinema Vem logo me ver Mas você vou entender Te dou mais atenção Não quero só prazer Te pego no colo Não tá mais sozinha Como eu te adoro Vem que és toda minha Vem Não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor Faz isso ou não Eu preciso de carinho E aí boneco Essa carreta Tá batendo forte Brother Porque brigamos Sei que foi tudo engano Ai, 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 ai Deixa eu te falar Me dá só uma chance Pra recomeçar Foram todos os planos Pena que a gente se perdeu Ai, 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 ai Eu te machuquei Você me desprezou E o nosso amor morreu Você quis assim Eu te dei o meu carinho E o meu amor Você me magoou Não vale a pena Te entregar meu coração Não dá Pra viver sem ti Amor Preciso de você Você vai Dizendo que eu vim Vem 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 Como eu estou sofrendo Só faz uma chance Vai Pro nosso romance Não ser mais um lance Deixa esquecer Vai Me sinto tão sozinho Precisando de você Amor Sem teu carinho Preciso até morrer Só faz uma chance Vai Pro nosso romance Não ser mais um lance Deixa esquecer Vai Manda Cali O bicho vai Pegar Porque brigamos Sei que foi tudo engano Ai, 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 ai Deixa eu te falar Me dá só uma chance Pra recomeçar Foram todos os planos Pena que a gente se perdeu Ai, 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 ai Eu te machuquei Você me desprezou E o nosso amor morreu Você quis assim Eu te dei o meu carinho E o meu amor Você me magoou Não vale a pena Te entregar pro coração Não dá Pra viver sem ti Amor Preciso de você Você vai Dizendo que é o fim Vem 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 Como eu estou sofrendo Só faz uma chance Vai Pro nosso romance Não tem mais um lance 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 Desses que eu vivo Vai Me sinto tão sozinho A boneco salt No dezoitão Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança Que um dia Você volte pra mim Sonho acordada Pensando em nosso amor E nas loucuras E nas loucuras E quando bate a tristeza Solidão Dói meu coração Não brinque mais Com os meus sentimentos O meu coração Sofre de amor Dia e noite Eu penso em você Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou grande amor Da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Banda AR15 AR15 Disparando sucesso Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança Que um dia Você volte pra mim Sonho acordada Pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza Solidão Dói meu coração Não brinque mais Com os meus sentimentos O meu coração Sofre de amor Dia e noite Eu penso em você Mas você não está nem aí Perdi um pouco mais Sou grande amor Da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Não brinque mais Com os meus sentimentos Eu sei o que acontece Com o meu sentimento Mas você não sai Do meu pensamento Eu já fiz de tudo Pra te esquecer Mais do que eu olho Faz lembrar você Te amar quando eu te amo Até que eu não queria Mas o que vou fazer Se não tem solução Te amo demais Te amo demais Te amo demais Eu sempre vou te amar Eloá Sempre diga Eu te amo O amor nos faz Pessoas melhores Não sei o que acontece Com o meu sentimento Mas você não sai Do meu pensamento Eu já fiz de tudo Pra te esquecer Mas tudo que olho Faz lembrar você Te amar quando eu te amo Até que eu não queria Mas o que vou fazer Se não tem solução Te amo demais Te amo demais Te amo demais Eu sempre vou te amar Eloá Partidão Partidão Do maluquinho Te amar como eu te amo Até que eu não queria Mas o que vou fazer Se não tem solução Te amo demais Te amo demais Te amo demais Eu sempre vou te amar Eloá Te amo demais Te amo demais Te amo demais Eu sempre vou te amar Eloá DJ Patrick Pressal Toda vez que eu te vejo Estrela é seu povo inteiro Só quero te amar Só quero te amar Sentir o calor do seu corpo Me envolver com os seus beijos Vem me faz sonhar Vem me faz sonhar Ao teu lado sou criança O que você quiser Tudo que eu mais quero É te fazer mulher Vem me faz sonhar Te fazer carências loucas E te dar prazer A minha metade Enquanto em você Eu sempre vou te amar Porque eu te amo Porque eu te amo Amo você Não dá pra esconder Esse amor tão forte Tomou conta do meu ser Eu amo você Preciso te ter Deixo o orgulho de lado É a razão do meu viver Eu amo você DJ maluquinho Que seu batidão Não Não derramo Não derramo A o teu novo sou criança O que você quiser Tudo que eu mais quero É te fazer mulher Vá no teu amor Fazer cariças loucas e te dar prazer A minha metade morro em você Amo você, não dá pra esconder Esse amor tão forte tomou conta do meu ser Eu amo você, preciso te ter Deixo o orgulho de lado, és a razão do meu viver Amo você, não dá pra esconder Esse amor tão forte tomou conta do meu ser Eu amo você, preciso te ter Deixo o orgulho de lado, és a razão do meu viver Eu amo você Carreta Boneco Sound, de Curuçá Organização Boneco e o Willis Sound Estúdio Top Mix, as melhores produções e gravações pelo WhatsApp nove Oitenta e cinco, cinquenta e dois, setenta zero sete E aí Amém.